Com vocês, Grupo Arte Choro Com vocês, Grupo Arte Choro Com vocês, Grupo Arte Choro Mulher, Mulher No baile que você foi gerada E tem inspiração Pra ver cantar você nessa canção Mulher, Mulher Na escola em que você foi ensinada Jamais tirei um 10 Sou forte, mas não chego aos seus pés Dizem que a mulher é o sexo flágio Mas que mentira absurda Eu que faço parte da rotina de uma delas Sei que a força está com ela Veja como é forte a que eu conheço Sua saciência não tem preço Satisfaz meu ego Se fingindo sobre missa Mas no fundo me conquista Quando eu chego em casa A noitinha Quero uma mulher só minha Mas pra quem deu luz Não tem mais jeito Porque o filho quer seu peito Um outro já reclama a sua mão E o outro quer o amor que ela tiver Quatro homens dependentes E carentes Da força da mulher Mulher, Mulher Fala-me que você foi gerada E tem inspiração E tem pra você nessa canção Mulher Mulher, Mulher Na escola em que você foi ensinada Jamais tirei um 10 Sufote, mas não chego aos seus pés Mulher, Mulher No baulho em que você foi gerada E veio inspiração Pra quem cantar você nessa canção Mulher, Mulher Na escola em que você foi ensinada Jamais tirei um 10 Sufote, mas não chego aos seus pés Maravilhoso chorinho aqui de Arapiraca Meu amigo Ziel, Lobinho, Humberto Gilmar e Edilson Mello Agora mais uma música do grupo Arte Choro Chorinho de Arapiraca Apoio de ações Apoio de Arapiraca Apoio de Arapiraca Amém. 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 Volta ao jardim Na certeza que eu devo chorar Pois bem sei que não queres voltar Para mim Deixo minhas rosas Mas que bobagem As rosas não falam Simplesmente as rosas estão O perfume que globo me tiram Devia vir Para ver os meus olhos tristonhos E quem sabe sonhar os meus sonhos Por fim Deixo minhas rosas Paraná 17o editativo E amém 납ad Para害 mesmos Antes de cámarem De outubrim danach Que enche-me as osas, mas que bobagem As osas no poalão Simplesmente as osas se salam O perfume que globo onde tirou Devia vir para ver os meus olhos tristonhos E quem sabe sonhar os meus sonhos por fim Qualquer dia, qualquer hora, a gente se encontra Seja onde for, a falar de amor Qualquer dia, qualquer hora, a gente se encontra Seja onde for, a falar de amor Para matar a saudade, a felicidade Nos instantes que juntos passamos E promessas juramos Reviver os momentos De sonhos e de paixão As palavras loucas Vinda do coração Meu amor Ai se eu pudesse te abraçar agora Vou deparar o tempo nessa hora Pra nunca mais eu ver você partir Meu amor Se eu pudesse te abraçar agora Vou deparar o tempo nessa hora Pra nunca mais eu ver você partir Qualquer dia, qualquer hora Qualquer dia, qualquer hora, a gente se encontra Seja onde for, a falar de amor Qualquer dia, qualquer hora, a gente se encontra Seja onde for, a falar de amor Pra matar a saudade Pra matar a saudade Da felicidade Os instantes Que juntos passamos E promessas juramos E promessas juramos Reviver os momentos De sonhos e de paixão Das palavras loucas Vinda do coração Meu amor Ai se eu pudesse te abraçar agora Vou deparar o tempo nessa hora Pra nunca mais eu ver você partir Meu amor Meu amor Ai se eu pudesse te abraçar agora Vou deparar o tempo nessa hora Pra nunca mais eu ver você partir Meu amor Meu amor Ai se eu pudesse te abraçar agora Vou deparar o tempo nessa hora Pra nunca mais eu ver você partir Aquela vez ele sentava sempre E me dizia sempre Como é que eu não sei Eu vou deparar o tempo nessa hora Eu vou deparar o tempo Eu vou deparar o tempo